Olá pessoal do canal Mundo Jurídico em Foco, aqui é o Dr. Bruno falando, trazendo para vocês muitos conteúdos jurídicos de qualidade com objetividade e seriedade. Muito bem pessoal, nesse vídeo aqui eu estarei falando com vocês como foi a minha experiência de estágio no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que foi o segundo local que eu estagiei. Já gravei um vídeo aqui também falando como foi a minha experiência de estágio no PROCON, que foi o primeiro local que eu estagiei. Quem ainda não assistiu esse vídeo, eu vou estar botando aqui um link abaixo aqui na descrição, que é para vocês poderem estar acompanhando tudo. Muito bem, então eu estagiei lá no INPI em 2013, fui trabalhar no setor de marcas e patentes, trabalhei só na parte de marcas, e tomei conhecimento de uma área que até então eu não conhecia, uma área que eu não havia ainda visto na faculdade, e que foi uma área que, olha, eu gostei demais, foi uma área que me surpreendeu muito, me surpreendeu positivamente, a parte lá, a legislação que a gente estudou, não é uma legislação específica, a lei 9.279 de 96, que é uma lei que regula sobre essa parte de propriedade industrial, é uma lei bem simples, bem fácil de você estudar, e um novo mundo se abriu para mim, eu tomei conhecimento de muitas coisas que eu até então não sabia nem sequer que existia, e fiquei lá pouco tempo no INPI, infelizmente eu consegui ficar lá por seis meses, se eu pudesse eu teria ficado lá por muito mais tempo, mas esses seis meses, com certeza para mim foram muito gratificantes, foram seis meses que me agregaram muito conhecimento, e lá no INPI a gente fazia muitos estudos, fazia muitas análises, muitas pesquisas, pesquisas, analisávamos vários pedidos de registro de marcas, tentavam várias petições de marcas, e a gente analisava para ver se aquela marca ali, ela, conforme a legislação, se ela podia ser lançada no mercado, ou se havia algum fator impeditivo, a gente analisava também para ver se aquela marca lá que o empresário queria lançar no mercado, se ela não iria entrar em conflito, se ela não iria prejudicar alguma outra marca que já existia, então era um trabalho de muita pesquisa, era um trabalho de muita análise, e isso me agregou muito, foi algo que eu gostei muito, era um trabalho interno, assim como foi no Procon, porém, diferentemente do Procon, o Procon eu lidava com o público o tempo inteiro, atendimento ao público o tempo inteiro, nesse trabalho do INPI não era atendimento ao público, era somente estudos, pesquisas, era uma outra abordagem, uma abordagem diferenciada, mas que com certeza agregou muito para os meus conhecimentos, agregou muito para o meu currículo, e é isso que eu disse no outro vídeo, e torno a repetir aqui, para você que está fazendo uma faculdade agora, seja de direito ou de qualquer outro curso, estagie, vale muito a pena você fazer um estágio, e quanto mais cedo você começar a estagiar, melhor, em quantos mais lugares você atuar, melhor vai ser para o teu currículo, e também não fica só naquela sua zona de conforto, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo no direito, ah, eu só gosto de direito civil, eu só quero trabalhar no direito civil, não quero trabalhar no penal, ou vice-versa, ah, eu só gosto de penal, eu só quero trabalhar no penal, não quero trabalhar no civil, nem nada, não faz isso, entendeu? Eu acho que o bacana, às vezes você não gosta de determinada coisa, ou você não conhece, mas quando você começa a trabalhar com aquilo na prática, às vezes o novo mundo sabe para você, às vezes você muda a sua opinião, caramba, nossa, isso aqui até que é legal, estou gostando disso, não sabia que era tão legal assim, ou então às vezes você não conhece determinada área, que nem foi esse meu caso no INPI, sobre marcas, que até então eu não conhecia nada sobre essa área específica do direito, e quando eu comecei a trabalhar com aquilo, quando eu comecei a ver aquilo na prática, eu vi que era uma área muito boa, uma área que eu gostei muito, muito, então quanto mais lugares você trabalhar, melhor para você, vai enriquecer bastante o teu currículo, então com certeza, não perca tempo, comece a estagiar e você vai aprender muito, é uma experiência muito enriquecedora, então a minha experiência no INPI durante esses seis meses foi uma experiência muito boa, muito boa mesmo, e eu graças a Deus eu consegui trabalhar em áreas diferenciadas, em áreas diversificadas, no PROCON trabalhei com o direito do consumidor, nesse do INPI eu trabalhei com a parte de marcas, direito empresarial, propriedade industrial, estagiei também na área trabalhista, que eu vou estar falando com vocês no próximo vídeo, então quanto mais áreas você atuar, quanto mais áreas você puder estar atuando ali, puder estar trabalhando para expandir o seu conhecimento, pessoal, tenho certeza, isso vai ser algo muito positivo para vocês, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, para você que já é inscrito aqui no meu canal, para você que já acompanha meus vídeos, muito obrigado, curte, comente, compartilhe, mostre para todos os seus amigos, parentes, familiares, para você que está chegando aqui agora, hoje, que ainda não me conhece, se inscreva aqui no meu canal, ative aqui o sininho de notificações, aqui embaixo, que aí você não vai estar perdendo nenhum vídeo, e sigam também a minha página no Instagram, Mundo Jurídico em Ação, para diversos contornos jurídicos de qualidade, é isso aí pessoal, muito obrigado, e até o próximo vídeo.